Se você, além de usar lá no 250 graus, que já destrói mais rápido, e ainda por cima faz 20 chapadas, aí ferrou, né? Aí não rola. Aí você vai destruir mesmo. E isso não vai contribuir para o alisamento do cabelo. A não ser que você queira alisar por destruição. Sabe o que é alisar por destruição? Se você já trabalha, se você já é cabeleireira, você já deve ter pegado algum cabelo destruído por descolorante, por exemplo. Que é a destruição mais comum que a gente pega nas cadeiras aí do Brasil, né? Destruição por descoloração. Se você já pegou um cabelo muito destruído por descoloração, principalmente se esse cabelo era ondulado ou cacheado, você viu que o cabelo fica com um aspecto de cabelo alisado. Por quê? É alisamento por destruição. Vai destruindo as pontas do sulfeto e o cabelo não é que ele fica alisado. Ele fica sem forma definida. E aí como a gente penteia todo o movimento que a gente faz no cabelo é alisando ele, né? Quando você penteia, você tá fazendo um movimento que mantém ele mais esticado, é sempre esticando. Aí ele dá essa impressão de que é o cabelo alisado. Você vai alisar por destruição. Não é isso que você quer. Não é isso que a sua cliente quer. Isso vai fazer você ficar difamado na sua cidade. Vai fazer ninguém querer fazer com você e todo mundo vai correr do cedo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti